que a gente vai fazer a simulação então, vamos ver se ainda dá título, será que dá, será que dá título ainda, simulação das últimas 3 rodadas então Felipe, vamos lá simulador de E, vamos simular então rapidamente, só pra gente ver cara, sem clubismo, a gente vai tentar assim ó, sem clubismo de verdade, pra gente não se enganar né, pra gente ver, bah, eu acho que dá, acho que não dá. No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, antes de começar esse vídeo, eu quero dar um super recado aí pra vocês, que querem assistir futebol em qualquer lugar, em qualquer hora, e tudo liberado, de graça, mano, tu tem aí o aparelho H8TV pra curtir tudo, e não só isso, tem filmes, séries e tudo demais, acesso vitalício, tu compra o aparelho, tu já tem o acesso vitalício, não precisa pagar taxa nenhuma mais, toda atualização que sair, tu já tem garantido, é um aparelho super completo, que tu pode ter na tua casa, e assistir com toda a tua família, vai lá, o link está na descrição, e também no comentário fixado, H8TV, eu uso e recomendo, tamo junto, bora pro vídeo. A gente vai tentar adivinhar então, os palpites de cada jogo, lembrando que vocês podem apostar, os palpites lá na aposta ganha, usa o QR code que está aqui na tela, ou o link que está no comentário fixado, tu vai ganhar 5 reais, exatamente, tu ganha 5 reais, só de tu te cadastrar, de graça, tu não paga nada, e tu pode ir lá fazer teu palpite, tu pode inclusive, fazer lá a aposta no campeão, ah, se tu acha que o Grêmio, o Grêmio está pagando bem lá, hein, porque caiu a chance, então se tu botar lá uma aposta pro Grêmio ser campeão, tu ainda pode ganhar uma baita grana, beleza? Então vamos lá então para a simulação, deixa eu colocar aqui a simulação, 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 da, da, do Brasileirão, simulação do Brasileirão, bom, vamos fazer essa simulação, vamos ver então, se a gente consegue, campeão é bem difícil, mas, quem sabe aí um, uma Libertadores, deixa eu só colocar aqui um pouquinho, acho que aqui já ficou de boa, deixa eu ver se deu para vocês verem aí, se não deu para ler, mano, vocês me avisem, tá de boa aí para vocês, deu para ler de boa, tranquilo? Ô Romulo, só não floda aí, irmão, só não floda aí, senão o YouTube vai dar ban aí, mano, o YouTube vai dar ban aí, se tu ficar flodando demais, tá? Só não floda aí, porque senão daí eu não consigo ler os comentários da galera, beleza? Deus, já era, senão daí fica ruim, hein, mano, beleza? Valeu, vamos lá então para, então, a simulação, a simulação do Brasileirão, deixa eu só colocar aqui também, textinho menor, simulação do Brasileirão, vamos lá então, tá dando para ver? Tá pequeno, tá de boa? Quem sabe eu deixo maior as partidas e depois a gente olha a tabela, acho que vai ser melhor. Aê, acho que aqui ficou melhor. Vamos lá. Acho que melhorou, né? Trigésima quinta rodada, trigésima quinta rodada, vamos lá então, gurizada, tem hoje, né, às nove horas da noite, Goiás e Cruzeiro, quanto é que tu acha que vai ser, Filipão? Goiás e Cruzeiro. Acho que o Goiás vence hoje. O Goiás vence. Empate, então, entre Atlético Mineiro, tá mutado, a gente viu agora, não sei por que que mutou. Ah, porque eu botei zero aqui, não, eu botei dois, deixa eu ver se o dois muta, não, o dois não muta, o zero muta, ah, o zero mutou, tá, beleza. Palmeiras e América, Palmeiras e América Mineiro, pô, 3x0, mano, sem clubismo de verdade, tá? Bragantino e Fortaleza, um empate? Bragantino e Fortaleza, não, acho que o Barta Garantino vai ganhar esse jogo aí. Tu acha, mano? Acho que sim, acho que o Bragantino ganha. O Bragantino não tem um time, ele oscila. O Fortaleza tá bem, né? É, mas ele oscila. Um empate, de repente? Eu acho que ganha o Bragantino, mas, eu acho que vai ser... Bragantino, então. É. Opa, tá uns 2x1. Tá. Grime e Goiás, Grime ganha uns 2x0, eu acho. Esperamos, né? Esperamos. Bahia e São Paulo. Acho que 1x0 o Bahia. 1x0 o Bahia, porque o Bahia tem ainda o que... Eu acho que o São Paulo é capaz de ajudar o Rogério Siena. Vasco e Corinthians. O Vasco, acho que ganha esse jogo aí, velho. O Corinthians tá mal, né, mano? O Corinthians tá mal. É, uns 3x1. 3x1. É, acho que ganha. Santos e Fluminense. Eu acho que o Santos ganha, porque o Santos ainda tá brigando pra não cair. Tá brigando pra não cair. E o Fluminense não quer mais nada. Fluminense tá só pensando no Mundial já. Pode ser, pode ser. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Esse é um jogo difícil. Porque o Atlético ainda sonha com uma pré-Libertadores, pelo que eu lembro, né? E o Cruzeiro brigando pra não cair. É, um empate. É, um jogo muito difícil. Tá um empatezinho, vou botar um empatezinho aqui. Curitiba e Botafogo. Acho que ganha... Ah, Curitiba tá morto. Tá morto mesmo? Claro, morto, mortaço. Já foi, já tá rebaixado. Ah, então tá. Não, já era. Acho que o Botafogo ganha daí. Aí o Botafogo. Cuiabá Internacional. Cuiabá em casa com o Deivinho. Eu acho que o Cuiabá ganha do Inter. É, sim, clubismo, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Trigésima sétima rodada. Flamengo-Cuiabá. Não, olha, o Daverson é o... É matador de... É... De flamenguista. Mas... Cara... Empate, de repente? Não, acho que vai ser... Esse vai ser o jogo da... Que o flamenguista vai se decepcionar. O Cuiabá vai ganhar esse jogo. Acho que o Cuiabá ganha. Acho que o Cuiabá ganha esse jogo. No Maracanã. No Maracanã. Acho que o Cuiabá vai ganhar. Mas se quiser botar o Flamengo para garantir... Eu acho que empate. Mas realístico? Pode botar. Mas acho que o Cuiabá vai ganhar. Tá, vamos botar. Fica registrado. Eu acho que o Cuiabá vai ganhar. Eu acho que... Na verdade, eu acho mais que o Flamengo ganha. Mas vamos botar um empate. Por causa que eu acho que o Daverson vai fazer o dele. Palmeiras e Fluminense. Fluminense não querendo mais nada. 2x0, Palmeiras. 2x1 para não botar mais. 3x1. 3x0. 3x1. 3x1, Bragantino. É. Grêmio-Vasco. Isso é um jogo dificílimo. É dificílimo, mas é em casa. É o Vasco que, na teoria, tem uma certa amizade com o Grêmio. Não, peraí. Como é que vai estar o Vasco na situação? Já escapou. Já escapou. Praticamente já escapou. 1x0. 2x1. 2x1. Fortaleza e Goiás. Em casa. O Castelão. Fortaleza joga bem. É. 1x0. 1x0. Cuidado na mutação. Bota. Ah, eu tô apertando o zero. Eu tô olhando ali. Bota, fogo e cruzeiro. Eu acho que aí, cara... Bah, isso é um jogo dificílimo, mas... Bah. Acho que o... Deixa eu ver. Como é que vai estar o Cruzeiro na situação? Brigando pra não cair. É, e o Botafogo... É a chance do Cruzeiro se salvar e ferrar com o Botafogo. Tá, vamos lá. Corinthians e Internacional. Mano, toquinha do Inter, né, mano? Mas peraí, deixa eu ver. Peraí, peraí. Como é que vai estar o Corinthians ali? Ah, Corinthians e Internacional. Ah, não, não. Pode botar a vitória do Corinthians. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo? É, não tem muito o que fazer. Tá 2x1. 2x1 pro Atlético Mineiro. Atlético Paranaense e Santos. É, eu acho que... Bah, jogo difícil, né? Eu acho que vai dar Atlético Paranaense. Não sei, o Santos não vai se dar bem, não. América Mineiro e Bahia. Acho que Bahia vai meter os 3x1. É. Por enquanto a tabela tá assim, ó. Ih, já era pro Grêmio? Ah, o Palmeiras... Ixi! É, velho. Tá muito difícil. Ferrou muito, mas podemos ser vice, né? Vamos ver. Fechou? Já não. É a última rodada agora. Última rodada, vamos lá. O Fluminense vai ajudar o Grêmio aí. Ah, o Fluminense já tá no Mundial. Já tá na era. Já tá no Mundial. São Paulo e Flamengo. São Paulo em casa vai tocar o Flamengo. Vai tocar o Flamengo. Por um motivo que a gente não conhece, mas tá. Vamos falar. 3x1. O São Paulo vai querer... Mano, é jogo de time grande, né? É, pode ser que ele quer jogar pra valer, né? O Inter contra o Botafogo, mano. O Inter, acho que ganha do Botafogo. Vai perder o Botafogo. Vai perder? Ah, vai entregar, claro. Vai entregar. Vai entregar pro Botafogo. Não, mas também não adianta entregar. O Grêmio já estaria já... É. 68, mas enfim. É. Eu botei... Não, pera aí. 2x1. Bahia e Atlético Mineiro. Vai ser... Bahia tá se gol, tá se gol ajudando o Grêmio. 2x1. Em casa? Bahia em casa? Tá, vai lá, vai lá. Vasco e Bragantino. Vasco em casa. O Vasco ganha do Braga. Ganha do Braga e se salva da Série B. Já tava salvo, né? Já tava salvo. Santos e Fortaleza. Eu acho que daí vai dar Santos. Será, mano? Deixa eu ver como é que vai estar o Santos. É o Santos com risco de que rebaixamento? É. Fortaleza, nenhum risco nenhum, Santos? Fortaleza com risco de não entrar na Sul-Americana. Ah, pode ser que dê um Fortaleza. 3x2, um jogo de loucura. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro tentou escapar. Aí tem que ser o milagre do Cruzeiro aí. Tem que ser o milagre do campeão. Ah, ficou muto de novo, mano. Droga. Agora sim. Mutou, mutou. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, que bosta. Que bosta. Mano, tem algum outro botão que tá mutando. Não sei qual é. Vou ter que ver isso aqui. Mas enfim, só voltando. É, foi o zero. Acho que eu apertei o zero aqui. É, aperta dois aí. 2x1, 2x1. 2x1. Pronto. 2x1 pro Cruzeiro. Grêmio campeão. Grêmio campeão. Mano, é muita loucura. Mas se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras... É, mano. E o Fluminense ganhar do Palmeiras. Do nada, assim. Mas agora o Fluminense pode fazer o crime. Sabe por que o Fluminense não vai fazer? Porque eles podem dar o título pro Flamengo. Entendeu? Ah, pode ser. Eles não vão querer dar o título pro Flamengo. Pode ser, dependendo do resultado. É, também. É complicado, Grisado. É complicado, é muito difícil, mas... A Libertadores, eu acho, tá garantida. A Libertadores tá garantida. Comenta aí embaixo o que vocês acham, então, sobre... Sem áudio. Voltou? Voltou, voltou, voltou. Ah, tá, tá. Então, só pra gente ver o que vocês acham também aí dessa tabela. O que você acha que vai acontecer? O Grêmio vai ficar em qual posição? Dá pra ser campeão? Dá. Mas eu acho que terceiro, eu acho que é o lugar do Grêmio ali. É, aqui a gente fez nada clubista, o Grêmio foi campeão. Mas... Mas... Não, não, não... Não...